Então, zerando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui continuando o nosso curso Resolução de Problemas com GeoGebra. E aí, eu quero falar hoje de uma ferramenta super interessante no GeoGebra, que é o controle deslizante. Então, como é que funciona? A gente sempre pode, no GeoGebra, criar parâmetros, variáveis, e atribuir valores a ela. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui usando o teclado, e escrever A igual a 1. Então, quando você faz isso, você cria um controle deslizante, que faz com que essa variável admita valores dentro desses limites aqui. esse intervalo de menos 5 a 5. Se você clicar aqui, no limite esquerdo do intervalo, você pode alterar essa faixa de variação. Ou, clicando no limite direito, também posso alterar o intervalo aqui. de maneira que a gente pode ter um parâmetro que depende aqui apenas desse controle. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer é tornar o controle inteiro, essa variável inteira. Se eu botar o passo aqui, o incremento que eu dou, unitário, por exemplo, Então, ele só admite passos inteiros aqui. Então, essa variável é inteira. Então, a ideia é que você pode ter parâmetros e criar funções que dependam desses parâmetros. Então, vou fazer um exemplo aqui bem interessante. Vamos colocar um outro parâmetro. B igual a 1 também e C igual a 1 também. criei três parâmetros. Vou para fazer um teste aqui. Vou voltar aqui para assumir valores negativos. Então, eu clico aqui no limite e altero para menos 4, por exemplo. Então, a gente pode criar vou voltar aqui também, se é uma variável contínua, né? Se eu botar o passo zero aqui. Então, eu posso criar funções que dependam desses parâmetros. Então, por exemplo, um exemplo super útil. Uma função quadrática, né? y igual Então, eu vou escrever aqui, né? A expressão geral de uma função quadrática em termos desses parâmetros A, B e C. Então, eu tenho y igual a A vezes aí o vezes é esse símbolo aqui, né? Vezes x ao quadrado mais Então, você vai montando a expressão usando os parâmetros. B vezes x mais c Então, é um exemplo muito simples aqui, né? Que pode ser super útil para a gente entender o significado dos parâmetros de uma função. Então, imagino que para quem é professor isso aqui pode ser útil, né? Para quem é aluno também, tá? E outras famílias de funções você pode tentar trabalhar aqui também. Então, é aquele conceito que eu falei no último encontro, né? De você ter objetos que dependem de outros objetos e que se você atualiza o valor desse objeto aqui tudo que depende dele vai se alterar. Tá? E assim você pode fazer isso indefinidamente fazer construções bem complicadas usando os parâmetros. Vou colocar uma outra função aqui mais complicada um pouco para vocês tentarem fazer usando o LaTeX aqui. Eu vou entrar a fórmula só para vocês verem. É assim y igual a c mais abre parênteses ou melhor uma fração, né? 1 menos c com o denominador menos c com o denominador aqui 1 mais e elevado a menos a x menos b essa função aqui talvez vocês já tenham visto ela em algum lugar eu vou clicar nela aqui e aumentar o tamanho botar grande então tentem digitar essa expressão nesse campo aqui, né? usando o teclado então aqui ficou faltando um fecha parênteses, né? eu fechei as chaves mas era um fecha parênteses aqui beleza como é que a gente entra com essa função? é só y igual requer uma certa prática, né? a gente pode fazer isso também no teclado do computador mas eu estou fazendo aqui devagar só para vocês verem y igual a c mais aí uma fração eu vou colocar o numerador entre parênteses 1 menos c isso aqui também é útil porque se você tiver num teclado ou num celular você vai poder usar isso, né? para sair dos parênteses eu vou dar um passo para a direita com essa setinha que no caso do teclado é a seta para a direita do teclado agora eu vou dividir isso por 1 mais e elevado aí eu vou escrever o que está no expoente menos a aí está implícita uma multiplicação é a vezes o que está entre parênteses que abre parênteses x menos b está aí e aí no caso para o significado estar correto eu vou colocar os valores desses parâmetros positivos então eu vou clicar aqui e colocar o limite esquerdo do intervalo como zero limite esquerdo aqui zero limite esquerdo zero então essa função aparece quando você estuda a teoria da resposta ao item tá então cada parâmetro desse tem um significado vocês estão vendo que as duas funções dependem dos mesmos parâmetros ainda mais com significado diferente eu vou ocultar essa função quadrática aqui simplesmente clicando nesse botãozinho tá e aqui eu tenho pra esse efeito ficar legal o valor do parâmetro a aqui tem que ser bem maior então eu vou alterar aqui pra 40 o limite direito tá aí eu tenho a opção logística né tem um nome assim bom tá então é só pra ilustrar que você pode fazer funções bem complexas dependentes de parâmetros altera os parâmetros ela vai se atualizar e se você por exemplo quiser calcular a derivada dessa função como é que você calcula pra quem sabe o que é derivada então a derivada da função quando você criou a função ele deu um nome a ela chamou de g aqui g é só você escrever g linha e no caso linha tá aqui tá no teclado é o apóstrofo do teclado ou seja dou um enter o GeoGebra sabe calcular derivadas integrais tá então isso é bem interessante pra quem tá estudando e quem tá ensinando também né beleza e da mesma maneira a derivada também depende dos parâmetros então mais uma vez essa ideia de é você ter essa hierarquia de objetos que é se você altera um tudo que depende dele altera também tá estão ainda aí estão aí estão me acompanhando beleza voltamos né então essa é a ideia do controle deslizante o que eu quero fazer agora eu acho que requer uma certa prática montar essas funções mas o que eu quero agora é explorar essa ideia do controle deslizante não pra fazer gráficos de funções mas pra fazer objetos geométricos né coisa simples pra gente poder investigar um problema então o problema que eu tô considerando um problema bem simples pra gente começar o problema aqui da cerca tá então eu vou ler um enunciado todo mundo já conhece esse problema mas eu vou vamos tentar resolvê-lo aqui no GeoGebra imagina o seguinte problema com 80 metros de cerca um fazendeiro deseja circundar uma região retangular junto a um rio para confinar alguns animais o lado maior da região retangular junto a margem do rio não é cercado essa ideia você tem um rio você tem 80 metros de cerca para fazer uma região retangular tá então a pergunta é quais devem ser as medidas em metros da região para que a área cercada seja a maior possível né então um problema bem clássico né aqui vocês veem o que pode acontecer né as situações possíveis e os valores da área aqui então o nosso objetivo é fazer uma figura como essa tá no GeoGebra mais ou menos como essa bom e aí aí primeiro pensando aqui no problema né a gente tem 80 metros de cerca a gente tem aqui essa altura desse retângulo e a largura dele então o que que eu vou fazer eu vou criar no GeoGebra eu vou apagar aqui nessa construção não gravar eu vou criar um parâmetro que vai ser meu parâmetro livre né que é a altura eu vou dizer que a altura digamos é igual a eu coloco um valor inicial qualquer igual a 10 agora vamos pensar né a altura em primeiro lugar ela é positiva né então eu posso alterar aqui o extremo esquerdo para a 0 e qual o valor máximo que a gente pode ter da altura né então se eu tenho 80 metros de cerca né o pior que pode acontecer é eu ter 40 metros aqui de um lado 40 metros do outro e 0 de largura então o maior valor possível que a gente pode ter para a altura é 40 tá e eu vou criar um outro parâmetro que é o L que é a largura desse retângulo então é se eu tenho 80 metros de cerca né vou gastar H para fazer um lado do retângulo H para o outro então no total eu tenho 2H então essa largura tem que ser necessariamente 80 menos 2H então eu vou criar esse parâmetro aqui que eu vou chamar de L então eu vou clicar aqui L igual a 80 menos 2 vezes H ok pronto então com esses parâmetros H e L eu quero montar um retângulo aqui que tem essas dimensões altura H e largura L então aqui eu preciso de um pouquinho de geometria analítica para montar meu sistema de coordenadas aqui então uma ideia é colocar de maneira simétrica posso colocar um retângulo aqui de tal maneira que eu saia da posição menos L sobre 2 até L sobre 2 acho que todo mundo está entendendo a ideia e com a altura H então eu posso fazer isso criando um ponto de coordenadas menos L sobre 2 zero não é isso? outro ponto aqui L sobre 2 zero e outros pontos aqui com a altura H tá? como é que a gente entra pontos? no GeoGebra você pode entrar com os pontos ou clicando na ferramenta ponto aqui foi assim que a gente viu até aqui mas você pode simplesmente digitar as coordenadas do ponto entre parênteses ou dar um nome a ele também então por exemplo eu vou chamar de ponto A A maiúsculo os pontos tem que ter nomes maiúsculos A como é a convenção matemática A igual então esse primeiro ponto que eu quero colocar aqui do lado esquerdo no eixo negativo ele é abre parênteses as coordenadas do ponto menos L sobre 2 então eu vou botar menos L que é a largura dividido por 2 seta para a direita para colocar uma vírgula e a segunda coordenada que é o zero estou admitindo que a gente está colocando um ponto aqui aí vocês podem dizer mas eu não estou vendo o ponto eu criei um ponto mas ele não está aparecendo por que isso? porque ele simplesmente não está visível mas se eu colocar um valor adequado aqui de altura ele aparece a gente depois a gente pode dar um zoom aqui no caso um zoom com menos para pronto agora acho que a gente vê ou seja esse ponto A depende do do parâmetro H vou colocar um ponto aqui sobre ele com a altura H então vou chamar de B eu vou usar o teclado para adiantar um pouquinho aqui o B abre parênteses ele já fecha parênteses ele vai ter a mesma abcissa só que a altura é H a gente não está vendo por que porque a escala não está ajudando mas eu vou dar um zoom pronto opa acabei criando um ponto sem querer posso desfazer aqui certo? eu poderia usar simetria eu acho que é uma boa ideia para poupar tempo ao invés de criar dois novos pontos aqui do lado direito como eu sei que a construção é simétrica eu posso fazer o seguinte usar essa ferramenta aqui reflexão em relação a uma reta então eu seleciono o ponto A e depois a reta o eixo Y ele vai criar esse ponto A' de novo clicando aqui no ponto B e no eixo Y criei o outro ponto B simétrico aqui e aí posso fazer a minha cerca vou criar um um caminho poligonal poligonal é um caminho poligonal que eu quero eu estou na dúvida se o caminho poligonal é preciso voltar vamos ver aqui tá o que é que eu fiz eu selecionei essa ferramenta caminho poligonal e fui marcando A, B, B', A' e voltei para o ponto A aí ele criou esse segmento aqui esse caminho poligonal mas não completou é só o caminho não é o polígono então olha só qual é o comprimento desse caminho poligonal 80 claro porque a gente fez a construção para que o valor do comprimento total seja sempre 80 então aqui independentemente da altura o comprimento é sempre 80 mas na verdade o problema pergunta sobre a área né então a gente sabe que a área é base vezes a altura eu posso simplesmente criar aqui uma variável então quem é professor pode estar vendo aqui algumas possibilidades aqui de atividades né onde o aluno pode investigar as coisas vou criar aqui uma variável chamada eu não posso chamar de área porque já existe né vou chamar de AR tá e vou dizer que ela é base que é o B vezes ou melhor o L né L vezes H tá então aqui a gente eu posso uma coisa bem interessante no GeoGebra é que se você pegar aqui arrastar a célula por sobre a janela de visualização ele copia tá eu simplesmente arrastei arrastei a célula para a o a janela de visualização e ele criou aqui essa esse texto com o valor numérico né então eu não preciso ficar olhando aqui eu posso fazer a mesma coisa para o controle deslizante isso é uma técnica bem legal aqui ó se arrasta cadê ele não tá querendo arrastar tá tem que pegar de um jeito certo aí cadê o meu o H talvez aqui é ah tá no caso do controle deslizante deslizante basta clicar aqui tá ele tava oculto eu tenho que fazer ele aparecer tá bom então o controle deslizante agora tá aparecendo aqui também na janela de visualização ok então no pior dos casos você pode tentar descobrir o valor máximo da área olhando aqui tentando olhar pro valor da da área da área à medida que a altura varia né é uma maneira mas não é uma maneira muito boa o que é que a gente pode fazer né é pra concluir esse exemplo a gente pode é criar um polígono e agora um polígono fechado né aqui a b b' a' a' voltando pro primeiro e ele criou aqui um polígono e o polígono tem uma área então o geolgebra no caso do polígono ele vai criar um polígono vai chamar aqui de uma certa variável q1 tá e o valor dessa variável é se você pedir pra avaliar esse valor numericamente o valor dessa variável é a área do polígono é uma coisa útil né é uma informação útil que você tem sobre o polígono então é vejam que dá igual 7848 7848 tem um detalhe também é sobre o geolgebra que é essa questão do arredondamento né vocês podem ele tá mostrando aqui os números com duas casas decimais mas a gente pode alterar essa configuração vindo aqui no menu tem configurações aí você pode escolher aqui mais casas decimais tá e aí é ele vai mostrar no caso aqui talvez não tenha né valores deixa eu ver se ele mudou mesmo né é no caso aqui o valor tá exato tá porque eu tô usando duas casas decimais também aqui pro pro parâmetro o valor tá exato mas se você precisar de uma fazer uma conta com mais casas decimais se controla ali então pra gente visualizar melhor entender melhor o problema de descobrir qual é o valor máximo o que a gente pode fazer né a gente pode tentar criar um gráfico da área em função da altura então vamos tentar fazer esse gráfico é claro o problema é muito simples a gente podia fazer as contas aqui né e se vocês continuarem aqui no material tem lá o que como você expressa a área em termos só da altura né e aí você cai na opção quadrática e pode encontrar isso aqui um gráfico como esse e aí vai descobrir que o valor máximo acontece quando a altura é 20 tá mas vamos tentar fazer isso sem contas né só explorando aqui a manipulação dos parâmetros e e essas construções geométricas então o que que a gente pode fazer olha que interessante eu vou criar aqui temos um problema de escala né porque a área tá variando na faixa de 700 600 800 e os comprimentos estão aqui na faixa das dezenas né então olha o que eu vou fazer prestem atenção pra tentar visualizar isso melhor eu vou criar pedir pra ele exibir uma segunda janela de visualização então o GeoGebra permite múltiplas janelas de visualização na verdade duas janelas de visualização 2D no plano e uma janela de visualização 3D além de outras coisas então quando eu clico aqui eu tenho um outro eixo eu posso arrumar aqui minha situação ok e a minha ideia pra exibir isso aqui é criar um ponto aqui vamos chamar de ponto P é um bom nome pra um ponto P igual a eu quero que ele tenha a abscissa H e é ordenada a área então eu quero justamente ver o que acontece com a área quando você varia a altura né aí ele criou esse ponto aqui ó então a gente tem um problema que esse ponto olha o que está acontecendo ele não está aparecendo mas por que que ele não está aparecendo porque os valores aqui da abscissa nessa janela de visualização estão variando aqui só entre 1 e 6 então eu não consigo ver e a ordenada desculpa a abscissa está em 17 na ordenada que está entre 0 e 6 e o valor desse aqui é 784 então eu não estou vendo então a gente pode dar um zoom aqui né usando a rodinha do mouse e alguma coisa assim mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer e é um truque que é muito útil para a gente que trabalha sempre com GeoGebra que é você pode alterar a escala dos eixos de maneira independente o eixo x e o eixo y como é que você faz isso né você clicando a tecla shift do teclado e deixando ela pressionada e você arrasta só sobre o eixo que você quer alterar ao fazer isso né você altera aqui a escala do eixo x eu posso fazer a mesma coisa para o eixo y clicar com a tecla shift pressionada arrastar sobre o eixo y e puxar aqui para baixo para alterar a escala olha aí apareceu o ponto p tá então e agora o que eu quero é traçar o gráfico aqui desse ponto p a medida que o controle h muda então a medida que você altera o valor de h a área vai mudar e aí você tem ver o que acontece com o p e aí você vai ver qual é o maior valor possível para para a área né que é o que a gente quer descobrir beleza isso não é legal eu acho isso muito legal é uma maneira de você explorar problemas usando apenas ferramentas aqui geométricas do computador sem necessariamente fazer nenhuma conta até aqui né tá como é que a gente vê esse caminho que o ponto p está fazendo né para ter uma ideia melhor tem duas maneiras que são legais se você clicar com o botão direito no ponto p vai aparecer aqui ó exibir rastro você pode fazer isso para qualquer ponto né que dependa de parâmetros então quando eu cliquei ali exibir rastro ele vai deixar um rastro toda vez que se movimentar então ele vai se movimentar quando quando você alterar a altura então você pode até botar a altura para animar e aí isso vai te é a medida que o h varia o p varia a área varia e aí você tem exatamente o comportamento completo do problema né a medida que a altura varia e aí tá claro né que o a área máxima vai ser 800 aqui né e aí num segundo momento você pode tentar fazer isso algebricamente analiticamente para chegar ao resultado mas eu acho isso bem interessante ok eu vou dar uma pausa aqui e vou desabilitar o rastro na verdade eu vou alterar um pouquinho a escala aqui que ficou um pouquinho apertado né então eu vou usar o shift aqui e ao fazer isso ele já tirou o rastro o rastro fica vivo só enquanto você não mexe em nada então eu vou tirar o rastro tem outra coisa que a gente pode fazer que é melhor ainda do que isso que é você usar essa ferramenta aqui lugar geométrico essa ferramenta é super poderosa inclusive para fazer funções paramétricas gráficos de curvas paramétricas curvas polares a ideia disso é o seguinte selecione o ponto do lugar geométrico e depois o ponto sobre o objeto ou controle deslizante então assim esse ponto P você vai selecionar primeiro o ponto dependente que é o P e depois o controle deslizante ou ponto do qual ele depende no caso aqui eu vou clicar no controle H peraí o que que houve não fez vou clicar no ponto e no controle deslizante talvez nesse caso ah ele fez achei que não ia dar certo então tá aí não é legal o que o GeoGebra fez ele viu fez essa o ponto H variar em muitos pontos entre 0 e 40 pra cada um desses pontos ele criou descobriu qual é a área e aí ele montou uma sequência de pontos no plano bem próximos uns dos outros e depois ligou por segmentos de reta mas são tantos pontos que você nem enxerga direito e aí dá essa ilusão de que é uma curva contínua então claramente se você fizer as contas vai dar uma parábola né como essa aqui ou melhor como essa de cá tá e você pode até completando o quadrado descobrir que o valor máximo é 800 tá sem precisar de cálculo tá bom é isso todo mundo ainda está aí tem alguém aí melhor dizendo né vocês entenderam esse exemplo alguém poderia confirmar pra mim no chat obrigado obrigado meus colegas então é ótimo quando for gerar a versão final aqui eu tento tirar aquela primeira parte onde a gente perdeu um tempinho tá bom então é isso é essa ideia de controle deslizante você poder fazer construções geométricas mais complexas dependendo dos parâmetros isso é bem útil e você pode viajar aqui várias coisas que você pode fazer tá eu acho que dá tempo de fazer mais o segundo exemplo o segundo problema que eu queria fazer esse primeiro problema da cerca não precisa de cálculo se você parar pra pensar um pouco dá pra resolver sem cálculo mas o problema da caixa que também é bem tradicional você precisa de algum cálculo pra descobrir o valor máximo então eu vou tentar fazê-lo aqui pra deixar registrado vocês tentam fazer também tentem fazer também aí mas a ideia é não apenas fazer o gráfico da função a ideia é fazer uma construção dinâmica e interessante tá eu vi que a Liz tá aí foi minha aluna também no Profimart então ela também fez coisas lindas e faz coisas lindas no GeoGeo então essa ideia de fazer uma coisa um mero gráfico isso não é muito chamativo não é muito interessante mas se você faz uma construção como essa aqui onde você tem a representação geométrica do problema você pode alterar os parâmetros mas você tem também a representação analítica ou gráfico da situação então isso é bem interessante colocar várias representações e para o aluno que está investigando também ele vai descobrindo ali aos poucos então vamos tentar fazer o exemplo do problema da caixa que é esse aqui queremos recortar quatro quadrados de mesmo tamanho dos cantos de um quadrado de papelão de um metro quadrado para fazer uma caixa como devemos proceder para obter uma caixa de maior volume possível então é um problema semelhante também de otimização e aqui se você clicar esse gráfico também é animado então qual é a ideia eu tenho essa caixa de papelão de um metro quadrado eu quero cortar quatro quadrados nos cantos de tal maneira que quando eu dobrar nessas linhas pontilhadas tracejadas eu vou fazer uma caixa e a pergunta é como devemos proceder para obter uma caixa de maior volume possível então vamos tentar usar essa mesma ideia de ter um parâmetro livre aqui que no caso vai ser a altura da caixa depois de dobrada depois do papel ser dobrado então eu vou ter um parâmetro aqui que eu vou chamar de H também que vai ser essa altura vou tentar fazer esse desenho e vou tentar criar o volume do objeto da caixa vamos fazer a mesma ideia então vamos lá eu vou apagar essa construção aqui não gravar opa tá então vamos lá vamos eu vou criar um parâmetro H que vai ser a altura da caixa depois de dobrada bom eu não sei direito quanto é que vai ser essa altura vou chutar aqui um valor de 0 até 1 tá depois a gente pode alterar isso mas de qualquer maneira a altura é positiva então vou colocar aqui 0 então eu vou alterar aqui vou voltar para opa vou voltar aqui para para a casinha que aí eu volto para o para o padrão do GeoGebra e eu vou dar um zoom aqui para tentar colocar aqui um quadrado de 1 metro vou usar essa unidade aqui de 0 até 1 para formar um quadrado aqui então vou fazer um polígono é a coisa mais simples que eu posso fazer eu não sei se vocês repararam que quando a gente cria vou criar aqui por exemplo se eu criar um polígono ele vai nomeando atribuindo nomes aos pontos né e ele também atribui nomes às arestas eu acho isso um comportamento meio chato tá principalmente se você for fazer coisas que tem muitas arestas aí o gráfico fica carregado então eu sempre quando vou fazer minhas construções eu venho aqui em configurações e tem aqui rotular modo automático eu coloco apenas para os pontos novos então assim ele vai nomear apenas os rotular apenas os pontos e não as arestas e polígonos e tudo mais então eu vou clicar aqui vou criar o quadrado aqui ó que vai de 0,0 vou criar na mão mesmo de 0,0 até 1,0 até 1,1 ou melhor é 1,1 aqui né até 0,1 até 0,0 beleza esse é o quadrado de 1 metro quadrado de área beleza eu vou criar o controle já criei aqui o controle para ser a altura né então claramente a altura só pode ser meio meio metro né eu não vou colocar aqui meio metro tá e vou criar um ponto aqui que vai ser justamente onde eu vou cortar esse ponto aqui eu já usei ABCD vou usar então E vou entrar com as coordenadas desse ponto a gente não tá vendo aqui E igual ele vai ter ABCD H porque vai ser a altura né e a ordenada 0 opa vou fazer de novo porque ele eu acabei clicando no lugar errado aqui então ponto E é o 0H desculpe é o H0 0H também funcionaria né então tá aqui o ponto E ele não alterou o limite aqui né o GeoGebra depois de um tempo ele pode ficar um pouco instável aqui né então aí o ponto E é onde eu vou cortar né então na verdade eu só preciso agora de colocar um outro ponto aqui também vou chamar de F só que vai ser o ponto H é melhor 0H tá o ponto 0H que ele vai estar aqui beleza então pra formar esse essa figura aqui ó que é o que vai sobrar depois que eu tirar os 4 quadradinhos eu não preciso mais fazer contas com coordenadas eu posso simplesmente fazer construções geométricas aqui com perpendiculares por exemplo né então eu posso criar uma perpendicular ao que é passando por E e ao eixo X passando por F e perpendicular ao eixo Y e aí você vai me determinar esse ponto aqui tá então é uma maneira de fazer a construção sem você fazer contas né sem tentar calcular que essa aqui coordenada seria o HH né embora você possa fazer isso é então pra terminar a figura aqui dessa forma essa cruz né eu vou usar simetria de novo simetria é uma coisa ótima pra você é simplificar as construções então por exemplo eu sei que essa figura é simétrica em relação a essa reta aqui Y igual a 0.5 então eu vou entrar a reta aqui Y igual a 0.5 simplesmente eu digitei vocês não viram mas aqui as coordenadas Y igual a 0.5 ele criou essa reta aqui e agora eu posso usar aquela ferramenta de simetria reflexão em relação a uma reta então seleciono primeiro essa reta e depois a reta o eixo de simetria aí ele me fez aqui tá tenho uma reta X igual a 0.5 vocês não viram mas está aqui a reta X igual a 0.5 que é essa reta de cá e vou fazer a simetria dessa reta com relação a essa reta daqui pronto e agora eu só descubro os pontos de interseção ficou muito mais simples para simplificar eu vou ocultar aquilo que eu falei no último encontro a gente pode ocultar essas construções auxiliares ou melhor essa aqui não era para ocultar na reflexão aconteceu alguma coisa aqui eu acho que eu fiz alguma coisa errada peraí deixa eu desfazer tá eu devo ter clicado em algum lugar errado ok vamos testar se a construção está legal certo então eu posso simplesmente agora marcar o que eu ia fazer era ocultar ocultar essas retas auxiliares aqui que é a reta P Y igual a 0.5 e a reta a outra já tinha ocultado beleza aí eu vou construir esses pontos aqui então eu vou seguir uma ordem E G F tem esse de cá então se eu clicar justamente na interseção ele vai entender que eu quero colocar o ponto de interseção das duas retas tem que ter um certo cuidado a fazer isso porque se você não usar não clicar exatamente na interseção ele vai criar um ponto que não é que não está sob a interseção tá então eu criei todos esses pontos agora eu posso ocultar até mesmo aqui as retas que eu usei para fazer a construção e até mesmo essa reta essas perpendiculares tá porque agora a gente pode usar um polígono para fazer aquela cruz né então eu vou começar aqui de E G H I J K L M N O P e volta para o E Legal E essa construção que a gente fez ela depende do parâmetro H Certo Eu vou criar um polígono aqui no meio para ser a base né que é esse de cá esse último polígono que é um quadrado aqui né eu vou colocá-lo com uma cor com tracejado nas bordas então eu vou selecionar ele aqui e colocar a borda tracejada para dar aquele efeito de que vai ser o ponto o lugar onde você vai dobrar tá certo então muito legal fizemos aí aquela construção da caixa é e agora o volume né o volume vai ser a área dessa desse polígono que é justamente esse número que aparece aqui né 0.16 é a área esse número que aparece aqui associado ao polígono G I L I O é justamente a área dele então o volume vai ser Q2 eu poderia escrever aqui vol vocês não estão vendo né não sei como é que eu posso melhorar depois vocês aí eu vou colocar aqui o volume é igual Q2 que é a área da base vezes a altura não sei se vocês estão vendo aí mas eu criei uma variável vou colocá-la aqui assim isso aqui é a área desse quadrado da base vezes a altura isso vai me dar o volume né e aí a gente pode brincar com o controle deslizante a mesma coisa colocá-lo aqui assim arrastar tem que exibir tá então a medida que a gente altera eu vou alterar aqui o passo tá muito eu vou botar 0.001 milésimo né pra ver se fica uma coisa mais suave tá e vou alterar também a configuração aqui das casas decimais né pronto agora vocês estão vendo o efeito das casas decimais aqui né vocês viram que detalhe interessante você alterar o passo aqui né o movimento fica mais contínuo porque você está usando passos menores aqui né então beleza quando qual vai ser o volume né aí essa é aquela situação a gente pode tentar fazer o gráfico de novo né do volume em função da área e ver o que é que dá então eu vou criar exibir aqui a janela de visualização 2D eu acabei fazendo toda a construção na janela na segunda janela né não tem problema vou usar a primeira janela vou clicar aqui na primeira janela e criar um ponto que abcissa vai ser o H e a ordenada o volume então para fazer aquele mesmo gráfico né eu vou criar um ponto aqui vamos chamar de R igual a vocês não estão vendo né ele tem abcissa vou usar o tecladinho para facilitar aqui né então esse ponto R ele tem abcissa H e a ordenada é o volume aqui aqui está o ponto H R tá certo então a gente tem aquele mesmo probleminha de escala então eu vou fazer eu vou dar um zoom aqui né eu posso usar esse truque muito útil da alteração de escala usando shift e posso pedir para o GeoGebra calcular de novo o lugar geométrico desse ponto R à medida que a gente varia o controle do deslizante tá aí muito legal né então pelo menos aqui visualmente em 1.69 1.69 a gente pode melhorar isso aqui na precisão disso né então se fosse para resolver o problema é dentro de uma margem de erro aí bem intolerável porque só o fato de você dobrar essa caixa já vai dar erro aí né então 1.68 por aí é o ponto de corte que você tem que dar na caixa para poder dobrar e obter o volume máximo ok muito bom né então eu acho que a gente pode ficar mais ou menos por aqui mas eu posso também mostrar um detalhe legal tudo bem até aqui o Edmundo gostou o Lourival também vamos tentar ver o que é que tem mais aí para a gente dar um gostinho de coisas que a gente pode ver na sequência aí do curso né a gente não falou nada ainda da parte tridimensional né então na próxima próximo encontro terça-feira vamos falar dessa parte 3D mas deixa eu dar um gostinho aqui eu vou fazer o seguinte exibir é tirar a janela de visualização 1 e colocar a janela 3D quando você clica na janela 3D opa essa janela 3D requer uma certa prática para você trabalhar nela tá colocar pontos nela não é tão fácil é o que tá acontecendo aqui é que esse objeto aqui ele tá aparecendo na janela de visualização 2 eu fiz sem querer né então eu tenho que dizer que ele tem que aparecer na janela eu vou nas configurações dele aqui o que eu tô querendo fazer o que vocês tão vendo aqui isso aqui é o gráfico da curva né o que eu tô querendo dizer é que tudo que aparece no plano XY da janela de visualização 1 aparece também nesse plano da janela de visualização 3D então a gente pode fazer construções geométricas aí com sólidos né gráficos curvas superfícies paramétricas é bem interessante isso aqui mas é o que eu queria mostrar era botar essa figura aqui sendo exibida aqui então eu vou tentar fazer isso aí a ideia é que esse objeto aqui ele tem propriedades né e uma das propriedades avançadas dele aqui é em qual janela você quer que ele apareça então eu vou pedir que ele apareça na janela 3D também tá opa então aquela é aquela caixa que a gente viu ela tá aqui é eu deveria ter transladado ela pro centro pra ficar mais fácil de ver né mas vocês entenderam a ideia né e esse outro polígono que tá aqui no meio que é o quadrado eu quero desenhar ele aqui também o quadrado com então eu vou fazer a mesma coisa selecionar aqui as configurações dele eu acabei selecionando errado é o quadrado se eu não me engano é aquele que é gilo né é esse aqui gilo é eu não tô vendo mais o polígono é aquele o que eu quero é fazer que ele apareça também na janela 3D tá então tem não tá dando pra ver direito mas eu acho que vocês pegaram a ideia eu tenho aqui eu tenho até essa figura aqui tá aparecendo também no no plano aqui no espaço na janela 3D e o que eu queria fazer só pra terminar era colocar o volume né a própria caixa então entre as ferramentas que tem aqui 3D você pode fazer uma extrusão de um de um prisma né então você pega uma base e puxa ela pra cima assim extrude né esqueci como é que se pronuncia isso então é isso que a gente quer fazer eu quero clicar nesse polígono aqui e dizer que ele tem altura h tá vamos fazer o seguinte é o polígono q2 tá eu vou fazer isso de outra maneira só pra terminar aqui então o que eu vou fazer é vocês desculpem aqui também o cérebro começa a falhar a partir de um certo ponto aqui quando você quando a gente tá fazendo essas lives aqui o que eu quero é criar um prisma tá e dizer que a base dele é q2 e a altura h pronto é só isso prisma de base q2 e a altura h na verdade eu escrevi o comando depois a gente vai ver que você pode interagir com o geogêbro através de comandos também então tá aqui uma visualização não tá muito boa porque não tá centralizado a gente pode tentar melhorar essa construção centralizando aqui mas à medida que a gente altera o valor de h a gente vê a caixa aqui não tá muito legal porque não consegui centralizar bem mas acho que vocês pegaram a ideia né então aqui tem a coisa completa né você tem a visualização completa do problema bom obrigado a todos que me acompanharam até agora eu vou deixar se teve alguém que não veio na não assistiu a primeira aula e quiser preencher este formulário que eu vou deixar aí só pra eu saber o que vocês esperam então tá aí tá mas obrigado aí rale pra todo mundo que acompanha até aqui eu sei que muita gente vê depois também né então mas eu vou ajeitar esse vídeo e na terça-feira a gente retorna aqui beleza até mais